Música 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 Na bebedeira do céu Ode a sua mãe da sua Na canela do Brasil Eu pensei de nosso cachorro Música Música Mas agora eu sei o que dá Música Música Se quiser escutar, na cidade da canela, nas ruas do rio e o mar. Oh, esse rio, o brilhão e a terra de roxão, congelando a caminhar. No céu, no mar, na terra, cantava-se. Tempo esgotado, muito obrigado, tempo esgotado.